Lotação completa, tá lá o Márcio e o Gabriel para a cobrança, colocou lá dentro da minha cabeçada, feito! Gol! 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 Lange, a dence e chega lá com o Gabriel, camisa 4! A bola veio para a área, Gabriel, o zagueirão chegou, meteu a cabeça na bola! O goleiro Muriel tentou fazer a defesa e não conseguiu! A bola já dence! Eduardo Martins está preocupado lá! E o Forlê, perna direita, colocou na área! Gol! 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 Internacional chega lá com o Juan, camisa 4! Na cobrança perfeita da falta! No nosso show de imagens da RBS TV! Forlê! Forlê colocou lá dentro da minha cabeçada e a bola de Martins! O Jornal tem gol! 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 Internacional chegará com o Juan, zagueiro goleador! Juan, zagueiro goleador! Juan, zagueiro decisivo! Juan, jogador de seleção brasileira! Pegou a sobra!